Oi gente! Hoje eu vou mostrar para vocês o motorhome da Alane e do Zé Carlos. Eles são ciclistas. Isso está ali na frente do carro porque eles estão fazendo um concertozinho lá no teto. E eu vou entrar lá para mostrar para vocês como o motorhome deles é lindo. Primeiro roda aí nossa vinheta. Olha só como ele é bem bonitão. Vamos entrar lá para vocês conhecerem o Alane. O Zé Carlos está ali conversando com o Quilão e com o Marcos e a gente vai aqui conhecer a Alane que também tem um canal no YouTube. Olha que legal a entrada. E vocês sabem quando a gente entra na casa dos outros a gente tira a sandália, né? Para deixar tudo limpinho. Como eu ia falando, bem-vindo eu e minhas costas doendo. E a Alane também tem canal no YouTube, gente. Oi Alane! Oi! Eu vou deixar aí no box de informações o endereço do canal dela, mas fala um pouquinho do teu canal. O que é que tu mostra? A gente está... O canal é novo, né? Mas a gente saiu de Cristo e Mostro, nós tínhamos uns 200 seguidores. Agora está quase 3 mil até. Até deu uma evoluidinha. É. E a gente está mostrando... Tem alguns vídeos lá de pedais, que nós somos ciclistas. Faz 8 anos que nós somos ciclistas, mas faz agora uns 2 anos que a gente está um pouco parado devido a uma cirurgia que a gente teve que passar. E agora estão mostrando um vídeo das viagens, né? Os cantinhos que a gente está passando. Não é nem um vídeo tipo da Margarete, muito lindo, né? Porque falta experiência, mas estão mostrando os cantinhos que a gente faz. Ah, mas são vídeos que são bons. São vídeos caseiros, todo mundo gosta desses vídeos assim. Isso, a gente está mostrando de tudo. A gente está mostrando que a gente... O cantinho, alguns perrengues, na viagem a Melzinha já ficou doente, mas enfim... A Melzinha é a cachorrinha dela, que está passeando, né? Está lá na rua. Olha, a... Como é que é? Jujuba, Jujuba. A Jujuba já veio para aqui, quer visitar a caixinha, né, Jujuba? Ela não consegue subir, não. Então vamos lá conhecer o motorhome deles, que é lindo, gente. Aqui é a cabine, ó. O banco vira. A coisinha de água da Mel. Aqui em cima, ela tem uma cama de casal. Abre ali, Lani, para ficar melhor. Isso. E aí, mas como ela não usa a cama, ela aproveita como armário. Ela guarda roupa de cama lá em cima. Isso é muito bom. É. Ter um espaço, né? Porque até... É dredo, esse negócio ocupa um espaço, né? Isso. Enorme. Até já ia fazer diretamente um armário. É a minha ideia. Mas aí o rapaz, onde a gente fez o motorhomem, ele falou assim... Não, não faz armário, faz cama, porque às vezes a mulher do dia quer viajar com a gente, uma coisa simples, já serve. Que bem que esse aqui também fica uma cama. Mas também, como diz ele, vamos supor, né? Não é a nossa ideia que a gente fez para ficar a vida toda. Mas, futuramente, se a gente queira negociar, como a gente fez um motorhomem meio grande, isso aqui é um motorhomem que é documentado para seis pessoas. Então, às vezes, o futuro dono, vamos supor, se o dia a gente queira negociar, às vezes deixa de vender por... Por cama, é. Então, não quer dizer, ele estando assim, ele vai me servir igual para o que eu queria. Isso. E, pelo menos, eu não vou perder o... Não perco espaço e não perco esse tipo de... Exato. Aqui tem porta-temperos. A gente chama de porta-temperos, mas é porta-tudo, né? Ah, que legal. Eu sou doida para ter um negócio desse. Gente, vocês vão ver que tudo aqui tem bicicleta. É cortador de pizza, tá? É cortador de pizza? É? É o mesmo que eu consigo tirar. É tudo aqui tem bicicleta. Vocês vão ver. E pensa na navalha, né? Eu até, eu própria, tenho medo de pegar. Deixa eu ver que ela pegar, porque é muito cortador. É muito cortante. Mas tá os pratinhos da pizza? É, muito legal mesmo. Eles têm geladeira grande. E esse lado aqui também, minha Garechinha, é também... Só que daí é ao contrário. Por lá, né? Deixa eu ver. Por causa da geladeira. Tá, aqui, ó. Mas é também um guardador de comida. Ah, é um depósito bem grande. Aí eu bato leite, algumas coisas que eu não pego muito assim, né? É. Fica mais como dispensa, né? E aqui o puxadorzinho de... Puxa saco, né? É. E aqui também personalizadinho. E aqui, ó, em cima, eles têm os controladores. Que eu não sei explicar daí nada. E tem que explicar com o Zé Carlos, né? Isso aqui é da bateria. Isso aqui é da placa. Aqui é pra levantar as sapatas e baixar. Isso. As sapatas aqui servem pra dar equilíbrio no carro. Eu sei que tem um botãozinho ali com o Zé Carlos. Nunca erra e aperte esse botão. Que sai água nele, né? Ah! Vai ter nunca erra e aperte esse botão. Pra não errar e sair soltando cocô por aí, né? Isso. Olha como é... Isso aqui, gente, é um slide out. Depois eu vou mostrar lá por fora pra vocês... Vamos explicar. Isso aqui, ó. Ele vem pra cá quando vai viajar. Ele fecha até aqui, ó. Na TV toda. Até aqui, né? Até aqui na parte da TV. Isso. Agora ele está aberto. Então a gente tem um corredor... Opa! Um corredor grande, ó. Aí quando eles estão parados, eles abrem o slide. E a sala fica maior. Olha que bacana. O sofá bem grande. Uma mesa grande que também vira uma cama. Bem legal esse sistema de mesa, ó. É, mas eu também como baixar a mosteira. Não precisa baixar, não. Aqui eles têm janela com blackout e com tela mosquiteiro. Isso. Aqui no casado, né? Lá a gente vai mostrar. Aqui, ó. Tela mosquiteira. Porque se a janela estiver aberta não entra nenhum mosquito. Não é um mosquitinho. Né? E se levanta, se sobe. É blackout pra ficar tudo escurinho, ó. Que beleza, né? Os armários são lindos. Um design assim bem arredondado. Ficou bem bonito. Não vai caber nada. Cabe muita coisa. Muita coisa. Tem coisa que a gente tem que se dissolver. Que a gente... Como a gente é uma linha de melhor, a gente traz coisa que tu acha que... Isso é um papel de parede? É, aquele botado à base de água. Gente, que lindo. Ele tem textura, ó. Ele não é aquele papel reto, não. Ele tem uma textura muito legal. Esse botão aqui é de acionar o slide, né? Não, é dessas luzinhas. Das luzes. Ah, tá. Que é 12 volts. Aqui tem uma TV. Que não é usada, porque eu não sei porque a minha mãe botou tanto TV. Aqui tem um ar-condicionado, micro-ondas e olha só a pastilha, a bicicletinha. Porque aqui, gente, é tudo com bicicleta, tá? É um motorhome de bicicleta. Essa pastilha, ela é maravilhosa. Fiquei encantada com ela. Por isso o nome do canal... Combinou com micro-ondas e ficou lindo, hein? Por isso o nome do canal é Home Bike Steve, né? É, pois é. Casa da Bike Steve. Lindo também. Isso é granito? É, é pedra normal, assim, que a gente compra na marmoraria, né? De mármore, né? Só que é pedra, o nome dessa pedra é Estrelar Celestone. Linda, linda. A torneira também maravilhosa. Essa torneira bem grandona, olha. Aí a gente optou por botar água mineral que vem lá de baixo, né? Ah, aí água mineral. A bombinha tá aqui, é. E essa aqui é água normal. E água normal de lavar. E aqui é sabonete? Isso. A vitergente. A lixeirinha. A lixeirinha. O fogão dela é na vertical. Muito bom esse fogão na vertical, porque ganha esse espaço aqui. Aí. E aqui, ó, a gente tem do lado esquerdo o box. Do lado direito o lavabo com vaso sanitário. E uma coisa bem bacana. Que já, já eu vou mostrar o quarto, mas... Olha como eu estou bonitinha hoje, combinando que tá uma beleza. Aí ela tem uma porta aqui, que ela isola o quarto de casal. E eu vou mostrar agora os banheiros e já, já mostro o quarto. Vamos lá ver o banheiro. Mas a jujuba tá aqui. É, é, não ligar já que essa pé é jujuba, né? É, é porque fica no grude. O tac-tac é jujuba no meu pé. O chaveiro é uma bicicletinha. Tudo aqui tem bicicleta. Um chuveirão bem bacana e bem alto esse também, porque também esse carro é bem alto, né? É, mas ele é baixa. É, eu sei, ele é regulável, né? É, porque eu... Aí é alto, mas a dona é baixinha, né? É, uma basezinha pra guardar a coisa, bem legal. E aqui desse outro lado a gente tem o lavabo. O que é interessante é que essa porta que serve pra aqui, ela também serve pra isolar. Pra isolar, ó. Deixar o banheiro livre, isolar lá da sala. E aqui, ó, a gente tem o mesmo mármore. Lindo demais. Janela. Isso aqui é secador de toalha. Olha que lindinha, gente. Tudo tem bicicleta. O pano, a bicicletinha. Os negócios de botar perfuminho, que eu já esqueço o nome. Tudo, ó, bem bonito. Tem outro espelho aqui. Aqui dá pra fazer cocô se olhando, bem legal. Aqui em cima tem mais armário. Aqui tem a clarabóia. Muito, muito, muito legal. Agora vamos pro quarto. Aqui a gente tem uma tulha, ó. Que tem acesso aqui por debaixo da cama, bem legal. Ela tem dois armários de um lado. Quer dizer, um armário com duas portas. O outro lado tem gavetas e armário com cabideiro. Aqui tem um banquinho pra ficar fácil de subir na cama. Normalmente cama de motorhome, ela é mais alta, porque aproveita o espaço embaixo da cama pra servir de tulha. E aí sempre tem que ter um banquinho pra gente subir. Agora, olha só o capricho do quarto dessa menina. Travesseirinho, Lani e José Carlos. Olha que lindo. Tudo arrumadinho. Aqui, ó, tem um baú lateral. Bicicletinha. Livro de bicicleta. Aí são falsos livros que guardam controle remoto, essas coisas. Bastante armário. Ar-condicionado. Olha como é lindo o teto. Bem bacana. Bem acabado. Televisão. E esse... Esse papel de parede, ele é maravilhoso. A igreja lá de gramado de pedra, pra quem já conheceu, ela é toda revestida com esse papel. Com isso, né? E aquela plaquinha ali, ó. Por onde estiver, estarei contigo. Cadê a tatuagem? Essa é minha. Ela tem onde estiver, e José Carlos tem, estarei contigo. Isso. Só o pôr lá, que o rapaz errou, mas aí deixou. Muito bonito um espelhão, uma cabeceira bonita. A sanca também acende, ó. Ah, olha que lindo, gente. Se quiser apagar, no caso, a luz... Debaixo, deixar só a sanca, né? Uma luz daí indireta, né? É. Muito, muito, muito bonito. Parabéns. Lindo o motorhome, né, gente? Então, ó. Já mostrei tudo aqui por dentro pra vocês. Lá fora tá um pouquinho bagunçado por causa do concerto, né? É. Mas pro povo entender o que é tulha, que tem muita gente que não sabe. Outro dia me perguntaram, Magalhães, o que é tulha? E vou mostrar o slide alto aberto. Mil motivos para agradecer. Nunca foi sorte e sempre foi Deus. Lindo. Esqueci de mostrar que o tapete da cozinha é... Eu amo bicicleta. Inclusive... Peraí que eu vou virar a câmera. Inclusive, eu ganhei umas roupas de andar de bicicleta que ela me deu lindas demais, né? Eu até postei no Instagram que a roupa eu já tenho, a bicicleta eu já tenho. Agora, a coragem, cadê? Pra andar de bicicleta. Mas eu vou ter que começar, né? Vai, vai. Eu comecei com um quilômetro, sem saber andar de bicicleta. Não sabia? E hoje em dia, entra em uma cabeça, a bicicleta aqui que é bicicleta em tudo. É, com certeza. E a bicicleta deles são lindas, tá lá embaixo na tulha. Então, vamos ver um pouquinho lá fora. Aqui é a tulha, ó, gente, que fica embaixo da cama. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Tem uma máquina de lavar grande, as duas bicicletas, tem cadeira, é por isso que vem aquele termo, tá tudo entulhado. Vocês já conheciam, né? Esse termo, tá tudo entulhado. É porque a gente coloca tudo numa tulha. Aqui o carro, bem grandão. Aqui tá fazendo um conserto, que é no teto, por isso que tá essa bagunça. O que quer dizer, cara? Levou a árvore e pulou na frente dele? E aqui, ó, aqui é o slide out, que é aquilo que eu mostrei, que abre e fecha, né? Então, é isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse Motorhome. Tenho certeza que vocês gostaram. Mas comente aí embaixo. Não esqueçam de visitar o YouTube da Lani, que é o Motorhome. Tem até ali, ó, no fundo do carro. Deixa eu ver se eu coloco. É home bike style. Home bike style. Mas eu vou deixar o link aí embaixo. Quer falar alguma coisa? Entra lá, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, algum comentário. Lembrando que nós temos uma linha de primeira viagem, que é a nossa primeira viagem. Que isso aí foi um sonho de anos do meu marido. E foi anos trabalhado pra gente ficar aí nesse mundão aí. que nesse mundo a gente não leva nada, né? É, com certeza. A experiência de grandes amigas, que essa pessoa que eu já seguia há muito tempo, era fã. E aí tive o privilégio de lá ficar vizinha. E agora a gente tá de vizinha. Ah, né? O mundo é pequeno e dá volta, né? Pois é, com certeza. Então, gente, comente aí embaixo, tá? Se vocês gostaram e comentem lá também no YouTube da Lani. Fala lá, eu vim pelo Viver Sem Roteiro. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.